Voltamos a apresentar Bandeirada Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Episódio 351 Pra você no Youtube, no IGTV Nas plataformas musicais Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcasts Pra você da Rádio Show de Esporte, pra você da Rádio Esportes Net, pra você do Feed Olha quanto lugar pra você ouvir o nosso programa Não tem desculpa, não tem perdão Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai pra segundo bloco Pra mais uma parte das perspectivas de 2021 Com a categoria que começa na semana que vem E que ninguém sabe onde vai passar É hora da gente falar da IndyCar Mais uma temporada da IndyCar Com muita gente já confirmada Muita gente só pra Indianápolis, é claro Mas de qualquer forma estamos confirmados, muita gente E... Enfim Temos Vários Poréns Pra falar Mais vários aplausos Porque ano passado com a pandemia a Indy cresceu pra caramba Esse ano cresceu mais ainda A gente vai começar primeiro passando o calendário Começa na semana que vem O campeonato No dia 18 de abril Então não é semana que vem né Rodrigo, sua mula É só no dia 18 Com a corrida em Alabama Aí no dia 25 a gente tem a corrida Em São Petersburgo Depois de as 1 e 2 de maio Rodada dupla no Texas No oval do Texas Eu vi porque eu tava escrevendo errado Porque eu não tinha atualizado ainda A... Planilha Barber ficou pro dia 18 Agora tá atualizado É... Depois do Texas Indianápolis Dia 15 de maio com a prova no misto E dia 30 Em data diferente do GP de Mônaco Aí eles são sempre 5 Das 500 milhas de Indianápolis Aí Igual no ano passado Vai pular Uma semana Ô Rodrigo, só uma correção Na verdade Na verdade É o GP de Mônaco Que tá em data diferente Das 500 milhas Nossa, como assim tem nada a ver Porque a prova da Indy Pra quem não sabe Deve ter gente que não sabe Mas enfim é bom a gente falar A prova da Indy Ela é sempre realizada Na véspera do Memorial Day Que é um feriado americano Que celebra Que... Vamos dizer assim Presta um tributo Aos mortos Na esquerda Que o Zé participam E a... É sempre no último É sempre no último Domingo de maio Que acontece As cantinas de Nápoles Então na verdade É Mônaco Que tá Que tá no dia diferente A prova da Indy É sempre no mesmo dia Ano passado Obviamente não teve Por razão exótica É Exato Quer dizer Teve mas não foi Na mesma época Não, não teve Mônaco Então nem teve o comparativo Não, não teve Não teve Indy Ah sim 12 e 13 de junho A rodada dupla de Detroit Já mais que conhecida E aí vai passar uma semana Então pelo menos o vencedor Vai poder comemorar um pouquinho Dia 20 A etapa de Elkhart Lake 20 de junho Também, tá 4 de julho Agora vem duas provas patrocinadas Pela Honda A... Middle Ohio Dia 4 Dia 11 Toronto Aí só volta no dia 8 de agosto Com a estreia do Circuito de Rua de Nashville Perto do Festival de Música Que espera-se que aconteça Por isso é que o nome dele é O Music City Grand Prix Circuito de Rua de Nashville Dia 14 de agosto Volta pro Misto de Indianapolis Pra mais uma corrida Aí dia 21 de agosto O último oval Da temporada Que é o O oval de Gateway No Illinois Cara, por que que ele só tem Quatro Só tem três ovais na verdade Três ovais Só quatro provas É Aí vem Os três fins de semana decisiva A paulada final 12 de setembro Portland 19 de setembro Laguna Seca 26 de setembro Long Beach Prova que era pra ser realizada No início do ano Era pra ser inclusive Dia 11 de abril Mas foi movido Por causa dos Casos de covid A Califórnia Iniciou Um plano De vacinação De lockdown De tudo E estão seguindo a risca Então Espera-se que dia 26 de setembro A corrida esteja acontecendo Com o público E decidindo o campeonato Justo no Escrito de rua Mais espetacular Que tem na Índia Poucas mudanças Em relação aos calendários Só não vai ter As corridas Poucuno No Não Poucuno não Não Poucuno já tirou faz tempo Não, não É Não vou entrar As provas em Austin E Richmond Cara Austin ter saído É ruim Mas Richmond Ou pistinha Chata Mas talvez pra Índia Seja bom pra caramba Na Nasca Realmente ela é chata Mas talvez Na Índia Ela Seja uma grande pista Mas é por causa da covid Que as duas pistas Não vão cediar provas Eu posso Falar uma pista Que sei lá Não E não é taladega Antes que você fale Eric Pra Índia Não falei nada Tô quebra aqui no meu canto Eu sei Mas você Alguma coisa Você ia falar Sei lá Mas cara Colocar um Ruval de Charlotte Ou O Daytona Versão 24 horas Ah Não vão fazer isso A Índia orgulhosa Do jeito que é Só quando o Roger Pense Conseguir aproximar As duas categorias Aí a questão Se chama Orgulho Carlos Martins Eric Von Draxler Sobre o calendário Poucas coisas A dizer As duas ausências Que é o Austin e Richmond Por causa da Covid Então Não tem muito O que acrescentar Nesse ponto A única coisa Que eu lamento É que tipo assim Não tem Não tem uma proporção Muito Centrada Com relação Ao número de ovais Né Se a gente for pegar Por exemplo Na época Assim Na época de ouro Da 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 Indy Né Vou até tirar aqui Por exemplo 95 Você tinha É o negócio Mais proporcional Você tinha Por exemplo 1, 2, 4 6 ovais Em 17 Tá A gente teria 5 ovais Isso porque Tem o oval De Iowa Que talvez Volte também No ano que vem Aí você já Iguala os 6 Né Quer dizer É um troço Meio Isso porque Eu tô botando Por exemplo 97 Eu vou botar 97 E tal Era Mais proporcional Tipo 97 tinha ova Pra caramba Tinha 5 6 7 Em 17 Quer dizer Tem muito oval Assim Eles podiam Botar É porque assim Podiam tentar Investir um pouco Mais no oval Tipo Deixar uma Deixar uma Uma coisa Mais proporcional Mas sabe qual que é O grande questão De oval Eric A grande quantidade De pilotos Que tá vindo Principalmente da Europa Pra correr Mas não Corre nos ovais Ué meu filho Cara você só tem que criar Não Aí também é o seguinte Aí eu concordo um pouco Com a categoria Você não pode deixar A categoria morrer Igual tem uns Zé Ruelas aí Falando que Ah A DTM perdeu Sua essência Quando aceitou O regulamento GT3 Ou era isso Ou morria E a Indy Tá vindo pro mesmo caminho Pode ser Isso pode ser O passo pra trás Pra se dar dois Pra frente depois Eu acredito muito nisso É mas aí É que tá A tendência É que eles Acabem É A tendência Que eles Acabem Sei lá Velho Botando Sol misto Sol misto E Indianápolis Não Não acredito Acredito Que a hora Que os pilotos Vindos Principalmente os europeus Verem Que a categoria é segura Que os carros Estão começando A ficar seguros Demais A tendência É colocar mais Ovais curtos Curtos Não acredito Em Em nada Do tipo de Mifigan Por exemplo Não 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 Mas pô Pensa por exemplo Você tinha Tem uma ideia Quando a gente Cita Os anos 90 Que é a época Que a gente Cresceu gostando De Indy Cara De oval longo Você só tinha Indy e Michigan Sim Quando Quando teve a decisão Era só Michigan E depois E depois Fontana De resto Era tudo Oval de Mille Sim Mas aí você vê Por exemplo Nazareth Tá largado Milwaukee Tá largado Qual você tinha Você tinha o St. Louis St. Louis entrou depois Phoenix 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 Seria um grande Oval pra voltar Sim Eu acho Legal se voltasse Phoenix Um outro oval Que eu gosto Pra caramba De Homestead Sim Pra Índia Pra Índia Tanto que Pra Índia Eles usavam Configuração De Usavam Configuração De Superval E é uma Mini meia Sim Mas era 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 diferente Até o traçado Traçado depois Foi reformado Pra atender A NASCAR Mas eu Poria numa boa 97 Já usa Já o Comato de estádio Circular Sim Não foi 98 Não? 96 97 97 A mudança Pro formato Que a gente Conhece E naquele ano E naquele ano Eles usam Configuração De Super Speedway Sim Carlos Martins Caiu Vamos chamá-lo Novamente Tá reconectando Daqui a pouco Ele reconecta Mas acredito que Esses ovais Podem voltar aos poucos Éric Só precisa convencer Os pilotos A mandar em oval Aliás 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 Éric Uma coisa Que eu já disse Tantas vezes Uma coisa Que eu já disse Tantas vezes Que eu acho Que duplas Deveriam ser Permitidas Para disputar Título Sim Mas duplas Oficiais Não é Aqueles Aquelas equipes Que pegam Um piloto Por corrida Não A gente vai passar Não, não Por exemplo A gente vai passar A lista A gente vai começar A citar Essas duplas Inclusive Éric Vamos começar A lista De pilotos O Carlos Caiu Daqui a pouco A gente volta Vamos lá Na hora Alfabética Das equipes Vamos começar Com a AJ Ford Que parecia morta Mas vai ter Oi Já começou Ofensiva Essa equipe Sim Mas Vamos lá Carlos Martins Vai atender A gente Atendeu Então Ele vai participar Também Das passagens Das equipes Vamos lá Então AJ Ford Vai com dois carros A tempo integral Dalton Kelly No carro 4 Sebastião Burdé No 14 E Charlie Kimball Vai correr As duas De Indianápolis Isso é Que eu achei Ofensivo Sebastião Burdé Usar o 14 Cara O 14 Tem um peso Gigantesco Na Indy Não pode botar Um zebostola Desse Peraí Eu menos 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 Discordo Completamente De você Sebastião Burdé Tetra campeão Da categoria Sebastião Burdé Você está falando De tetra campeão Da categoria Eu estou falando Do que o Sebastião Burdé Virou hoje em dia Continua o grande piloto Não estou falando Fez a Dale Coney E sonhar com o título Imagina Quem Conseguiria Uma proeza Dessa Eric Von Draxler O povo vai te achincalhar Quando comentar Carlos E a dupla E a dupla Da AJ Ford Fora o Kenneth Que é o Sheck Burdé É uma grande Uma grande Como posso dizer Aposta Para que a equipe De Antônio José Renata Para que a equipe Ande E o Charlie Kimball Vai correr Tanto no misto Dia 15 de maio Quanto no oval Dia 30 Andretti Andretti Vai de novo Com 5 carros Mas um deles Só em Indianápolis É isso que eu ia falar agora Que é o do Marco Andretti Marco Andretti Vai só correr Em Indianápolis Aquela parceria Agora sim Começamos o fundo Do posto Quando o filho do chefe Só consegue correr Uma prova Porque é A prova De Chiva Amigo Se mata Diz ele Que foi opção dele Até porque A equipe Andretti Herta Tem condição total De participar Da temporada inteira A mudança Principal acontece Na Harding Na parceria Da Andretti Com a Harding Que não tem Mais o pessoal Da Harding Só tem Da Steinbrenner Que vai ter O James Hinchcliffe De volta A categoria Em tempo integral Substituindo O Zach Witt Só que ele trocou De lugar Com o Colton Herta O Colton Herta Passa a ser Oficialmente Da Andretti Colton Herta 26 Alexander Ross 27 Ryan Hunter Hay No que pode ser A sua última temporada No 28 James Hinchcliffe No 29 Marco Andretti No 98 Eric Von Draxler E Andretti Cara Tirando 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 O neto do Mário Cara Bem forte Bem forte O Colton Já começa A mostrar Começa a mostrar Que Já está mostrando A que veio O Rossi Dispensa apresentações O cara O cara Já tem A cara dele Estampada No troféu Ryan Hunter Hay Se é O canto Do cisne É o canto Do cisne Digno James Hinchcliffe Também Já Também Vem forte Né Vem Relativamente Forte O cara tem Tem um gabarito Né Muito E o Marco Eu quero Que ele Dano E o Marco É o Marco Carlos Cara Imagina Só Se o Marco Vence de 500 Cara Eu tava falando Isso Só falta Isso No ano Que ele Só vai Correndo de 500 Ele ganha Corrida Aí ele pode Falar Eu parei Com tudo Acabou A maldição Da família Vou levar Minha vida Em paz Vou tirar Não Diz ele Que ele Quer correr Todas as Provas Importantes Do mundo Ele só Não vai Conseguir Mônaco Lógico Mas Não Na moral A maldição Da família Acabar Com o Marco É Ofende Chega a ofender Fazer o que Gente O Marco Não é Ruim Ele piorou Com o tempo É diferente Mas Pra mim Isso é motivação Ele perdeu A motivação De correr E isso É um dado grave Entendeu Quando você Perde a motivação E você Começa a relaxar Naquilo que você Faz Porque o Marco No início De carreira dele Lá pra 2005 2006 Ele só vivia Na ponta Entre os ponteiros O que acontece Com o piloto Pra ele decair tanto Esquisito É um negócio esquisito Um exemplo Que renasceu O Pablo Montoya Calma Nós vamos chegar nele agora É Se bem que ele só vai participar De Indianapolis Mas ele vai usar Ele renasceu No caso Enquanto ele foi Pra Nascar Ele ficou Ele decaiu Engordou Pra caramba Também Explodiu um jet dryer Ganhou uma outra prova E aí Teve a chance De voltar pra Indy Na volta pra Indy Ele renasceu Emagreceu Voltou a ser de ponta Ganhou a Indy 500 Voltou a ter o tesão Voltou a ter o tesão Em correr Exatamente Tem coisas que acontecem Realmente Talvez essa mudança De Ares O Marco André Faça Faça bem pra ele McLaren Patrícia Ward No 5 Primeira grande novidade Félix Rosenvist No 7 Não vai mais aguentar O mau humor Do Do Chip Ganassi Vai correr na McLaren O Montoya Com o carro 86 Vai correr as duas De Indianápolis Em Maio Carlos Ah Vem forte McLaren Vem bem forte Para a alegria A alegria De Vossa Senhoria Sim Mas achei Pilantragem O que eles fizeram Com o Oliver Esquiel Já tinham feito Pilantragem Com o James Hinchcliffe Fizeram pilantragem Com o Oliver Esquiel Espero que não aprontem Com o Robert Wiggins E pra você Eu espero que ainda Aguardem o 6 Pra ele Por enquanto Tá guardado Nenhuma equipe usa Eu ia falar isso agora Talvez Por enquanto Tá guardado Ninguém tá usando Só o 06 Mas nós vamos chegar nele Daqui a pouco E a McLaren Eric A McLaren Bom Você vê dois pilotos Que não tem muito A perder E correm por fora E o Montoya Dispensa apresentações Mas é aquela Vai correr só pela zoeira Sim Até porque ele tá Mais interessado No título De Le Mans Agora Já só falta A homenagem Da McLaren Pra Peter Hebson Show De bola Sim Muito Aquele desenho Amarelo e laranja Branco e laranja Estilo Yardley Histórico A Carlin A Carlin Vai correr Só falta definir Quem corre nos ovais E eu imagino Quem vai correr Nos ovais Mas vamos lá Vamos lá Por enquanto Não tem anunciado Mas o Max Hilton Vai correr Nas provas Nos mistos E não tem ainda O piloto Pra correr No oval Eu vou pular Pra uma outra equipe Já Não Eu não vou pular ainda não Falar da Carlin Vai praticamente Cumprir tabela Né Eric Carlos Olha Referente a Carlin Cara Não espero Nada Além de um Top 8 Top 10 Assim Duro Por algum dos pilotos Vamos colocar aí Dos pilotos Pra Carlin Um top 5 Em qualquer pista de rua Com o Chilton Da vida Nossa É o Chilton Que vai correr Com o carro 59 Agora Quem é que vai pegar Nos ovais Vou tirar da ordem alfabética Justamente pra falar Sobre disso Carpenter Por que? Porque o Ed Carpenter Vai correr nos ovais Ó E quem vai correr Nos mistos Na Carpenter No lugar dele É O Coronel E aí E aí é que vai entrar Aquela parada Que a gente tava falando No começo dessa Dessa história No começo da coisa Não Mas Olha isso Eric O Cornel dele É cotado Pra substituir O Chilton Nos ovais O Cornel dele Que já tá confirmado Na Carpenter Pra correr Indianápolis A Indy 500 Vai correr com 47 Porque aí Vão correr os 3 O dele O Carpenter E o Rinos Viquei Que é o piloto Que vai ficar o ano todo Na equipe Eu fiquei pensando aqui Por que a Carly Não se junta Com a Carpenter E já que o Max Chilton Corre todas as provas No Misto O Ed Carpenter Corre todas as provas No oval Os dois revezassem E deixa o Cornel dele Correr com um carro só A temporada toda O dele Pode ir pra duas equipes Ele pode ser Claro Que ele seja campeão Ele pode ser o primeiro O cara campeão Correndo por duas equipes Esquisito né Que loucura Não vai ser Obviamente Não vai Lógico Mas é um grandíssimo Piloto o Cornel dele Muito injustiçado Por aí Sobre a Carpenter Carlos Cara Carpenter É aquela coisa É Só bate na trave Bate na trave Bate na trave Indy 500 Eu acho que Se acontecer Vitória deles Vai ser alguma Vitória De 500 Ou algum Oval da vida Eric Bem por aí Apesar de que Apesar de que Também não tem muito O que falar da Carpenter A Carpenter é mais Figuração né Pois eu acredito Que o Rinos Vicker Pode lutar por vitória Já fez uma grande temporada No ano passado E esse ano Ele vem mais maduro Se ele tiver mais Centrado com a mente No lugar Ele pode dar um Trabalhão É um grandíssimo Piloto esse Holandês Chip Ganassi Carro 8 Carro 8 com Marcos Erikson Continua Carro 9 com A Lenda Scott Dixon Continua Carro 10 A novidade Alex Palu Que fez uma Ótima temporada De estreia Na Dale Coyne Está no Carro 10 E no Carro 48 Teremos dupla O Carlos Tinha caído Por isso que A gente puxa Agora sim Para falar Porque é a primeira Dupla oficial Confirmada De um piloto Para o misto E outro Para os ovais E que a gente acha Que os dois Poderiam ser Disputar o título Somar o ponto Dos dois Para disputar o título Aceitar Inscrição de duplas Pelo menos Nesse processo Quando os pilotos Estão com medo De correr no oval E tem muita gente Cabaritada para o oval Enfim Jimmy Johnson Nos mistos E Tony Canaan Nos ovais Tony Canaan Retorna Para a Ganassi Equipe onde ele correu Logo depois Da aposentadoria Do Dario Frankiti E Jimmy Johnson Como ele mesmo Falou Vai ser feliz Depois de fazer História na Nascar Sobre a Chip Ganassi Eric Cara Vem forte Mas assim Vem forte Só com o Dixon O Dixon Vai carregar o time Nas costas Cara Pois eu acho Que o Palu Vai dar um Trabalhão Assim O Palu Pode surpreender Porque tipo Ele É relativamente É relativamente Novo Ele está na Indy Ele entrou no passado Na verdade Sim Então assim Ele ainda está começando Está se ajeitando Mas tipo Mas tipo Mas assim O Palu É aquele cara Que pode surpreender O Erickson Está ali pela grana Claro Mas Mas se adaptou Bem ao carro Da Indy É uma boa Legal Fez boas provas Ano passado Assim Não é o cara Não é o cara Que vai lutar Para vencer Não é o cara Que vai lutar Para vencer Corrida Por enquanto Não Não é o cara Que Tipo assim O time O time É o Dixon É o Dixon Mais 10 Vão ser assim Né E o JJ O JJ O JJ O que vai ter De Nascarceiro Migrando para a Indy Né Porque Né Esse amor cego Que eles tem Pelo JJ Parece o Amor cego Que as pessoas tem Pelos políticos De estimação deles Mas tipo É Mas assim Vai ser divertido Ver o JJ Correndo na Indy Nos mistos Né E o Canaã É o Canaã Né Sim O Canaã É o Canaã Campeão da categoria Campeão da Indy Não tem nada a provar Mas vai brincar Mais um pouquinho E aí Carlos Olha Dixon É Dixon Dispensa Apresentações Mito Lenda O P das Galáxias Palu Acredito Em uma vitória Dele Neste ano Anota Exatamente Exatamente Não é Até que ele É bem pra caramba Mas não vai Mas não vai vencer Tá Bom Não sei Bom Também é querer demais Que ele vença a corrida Tem outro também Que o pessoal Tá falando Que vai lutar Por título Mas gente Menos Daqui a pouco A gente chega nele Dele 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 Eric cara é outra dupla que a gente vai gostar de ver o Grosjean Grosjean encabeçando a nossa boa e velha lista felicidade depois ter sido expurgado da Fórmula 1 de uma forma bem quente literalmente e o Pietro também podendo mostrar que tipo já que os caras da racha vão pegar a Indy e manda se ferrar eu não duvido realmente Carlos bom, referente ao Ed John não espero muito dele quer dizer Ed John não, desculpa Ed John não espero muito dele não espero muito dele o caramba, quem está junto com ele o Grosjean Grosjean espere por pódios hein, eu acho Grosjean vai ser feliz nessa categoria não vai vir pra figuração não não, com certeza não e Pietro nos ovais espere também ele mandando bem e o próprio Dale Coyne já já teceu elogios pra ele sim nos testes do Texas coisa a coisa muda de figura ainda tem uma vaga se definir pra Indianapolis eles vão colocar um carro a mais e aquela coisa que o Pietro ande bem enquanto o Mazepin estiver na Fórmula 1 porque cara do jeito que está não vejo o Nikita terminando o ano não segunda menor estreia da Fórmula 1 mas isso deixa pra lá Mayer Schenk Jack Harvey vai correr toda a temporada com o carro 60 e o 06 vai ser de Hélio Castro Neves vai correr não podia ser 03 não oi? não podia ser 03 mas é proposital um vai ser o 60 o outro vai ser o 06 marketing fio que bosta fazer o que? que ele seja feliz vai correr 5 provas 5 não 6 vai correr ainda de 500 corre depois as etapas de Nashville Indianapolis a segunda prova no misto de Indianapolis e as três últimas Portland Laguna Seca e Long Beach Carlos Martins a Mayer Schenk vem aí crescendo aumentando o seu seu suas operações e com o objetivo de colocar dois carros a tempo integral em breve e bom vai ter o cara correndo lá vai ser legal hein vai ser legal o 6 a 0 é o Harvey né Harvey vai ficar naquela tipo flertando o pódio uma etapa aqui outra ali cara imagina se o Hélio consegue a que é que tá cara a gente tá caindo em lugar comum todo ano imagina ele na a quarta imagina ele a quarta imagina ele a quarta mas eu ainda acredito Eric ah cara a Mayer Schenk não tem muito o que falar também o Harvey o Harvey é mais um é só mais um né é meio figurante pode riscar um um pódio ali ou ali ou por lá mas não acredito muito e o e o H3 quer dizer agora agora é 06 06 não sei eu acostumar com esse negócio sempre vai ser 3 o Hélio vai tentar fazer o dele vai pegar o Rush na costa leste não costa oeste vai ser divertido o Hélio vai ser lá pra se divertir já a única coisa que eu discordo de vocês é que eu acho que o Jack Harvey vai incomodar bastante ele já já deu mostras do seu talento quando a Meier Schenck começou na categoria agora que ela se firmou ele tem tudo pra fazer uma grande temporada realmente e vai correr todas as provas né aí nós temos a Pareta Autosport que é a equipe da Bete Pareta que enfim conseguiu juntar esforços pra colocar um carro vai correr só em Indianápolis mas é a Simona de Silvestre quem vai correr ela tá de volta à categoria depois de alguns bons anos na Supercars australiana ela que passou pela Fórmula 1 na Alfa Romeo ela que esteve na é pilota de desenvolvimento da Porsche e enfim talvez seja uma das mulheres mais bem sucedidas nos monopostos Carlos e Eric acho pouca coisa pra falar é uma estreante e por si só vai ser só uma atração em Indianápolis esperamos que ela consiga a vaga no grid cara eu espero também viu é uma equipe interessante é uma equipe feminina totalmente feminina a chefe da equipe feminina a Simona pilotando e a Simona é só a minha segunda a minha segunda pilota favorita da vida toda só perde obviamente pra Danica porque a Danica é a Danica mas a Simona é a Simona e eu queria ver ela mandando bem na Indianápolis não ganharam digo mas mandando bem Carlos concorda com isso sim plenamente torço demais pra aquele carrinho 16 tá no grid já vai ser sensacional se ela invoca de dar uma sorte e ganhar tipo Dan Weldon 2011 quem sabe né a mocidade já cantou sonhar não custa nada Reihau Letterman Graham Reihau 15 Takuma Sato 30 e Santino Ferruti no 45 pra correr em Indianápolis o Reihau e o Sato vão correr a temporada toda Carlos Martins cara Graham vai mandar muito bem vai ficar na ponteira ali lutando por título vão colocar até as duas últimas etapas pelo menos Takuma é Takuma duas vezes o rostinho estampado dispensa apresentações e não duvido dele continuar a andar muito bem nessa pista ele se encaixou perfeitamente ali e Santino é aquela coisa né não tem prova na NASCAR vou correr uma índia aqui outra ali quem sabe eu consigo um pódio vamos ver no que dá vai ser legal uma coisa que eu acho mais sensacional é que tipo o Sato as duas vezes que ele venceu em Indianápolis eu tava vendo a corrida com a Genaia e as duas vezes eu gravei que ele ia ganhar a primeira na casa do tio V a primeira na casa do tio V ela foi com a gente e eu tava vendo aqui eles botaram 15, 30, 45 poxa não tem um carro 40 podia botar 15, 30, 40 e fecha o game meu Deus do céu vamos passar pra Penske vai 4 carros os 4 a tempo integral tal qual o Andretti tal qual o Ganassi que terão 4 carros em tempo integral a terceira gigante e terceira eu digo por ordem de falatório aqui tá Joseph Newgarden número 2 Scott McLaughlin número 3 Will Power número 12 e Simon Paginot 22 no carro 3 se concentra a maior expectativa da categoria Scott McLaughlin que ganhou tudo o que quis no supercaso australiano 3 títulos consecutivos 18, 19 e 20 e aí ele resolveu que já tinha feito o que tinha que fazer na Austrália vai correr na Penske que era a equipe que tinha parceria lá com a DJR parceria lá acabou trouxeram o McLaughlin lá da Austrália ele é neuzelandês e acho que nele se concentram se concentram as atenções porque dos outros 3 a gente já sabe o que esperar né Eric e dos outros 3 os outros 3 de correção da Penske né porque tipo você não tipo assim hoje em dia você não você não marca como list favoritos você não marca Penske fora de uma list favorita não marca se você marca Penske fora de uma list favorita da Indy você é o Carlos Martins que gosta de fazer aquelas apostas em Samba para poder ganhar sozinho apostando 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 provável para ganhar uma grana sozinho mas não existe isso você não aposta a Penske fora do título não fora do título jamais mas Carlos Martins menos com McLaughlin ele está lá para aprender o objetivo dele e do Jimmy Johnson é não passar vexame Ah cara Scott vai dar o que falar espere por vitórias dele pelo menos uma dele nesse ano não sei pode falar uma coisa tudo bem que simulador é diferente do real mas no simulador Scott está andando bem simulador a gente tem tanto piloto genial chega na hora fracassa mas é que o McLaughlin o cara tem calibre sim mas espera aí a gente tem um monte sim mas a gente tem um monte de gente que tem calibre está chegando nos testes principalmente os primeiros testes ele e o Jimmy Johnson ficaram lá atrás nos primeiros testes que tiveram em Seabring então assim eu digo assim tem que ter um pouco de paciência com ele com os três estreantes aliás ele, o Jimmy Johnson e o Romain Grosjean tem que ter paciência porque eles vão encontrar o caminho das pedras então muita gente não, é candidato ao título fala gente, calma ele correu em São Petersburgo bom, foi uma corrida esquecível pra ele foi legal dele ter participado bacana tudo mas só rodou e bateu sozinho então calma é um gigante piloto e a hora que pegar a mão do carro vai deslanchar mas calma pessoal ouvintes paciência porque é só o primeiro ano dele nos monopostos mas agora uma coisa é Willpower até fim do ano não sei eu sei que o Neil Gaider vai lutar pelo título de novo e não duvido de ser o último ano de Willpower acho que esse ano vai ser o esse ano é o ano de encerramento dele o Willpower já deu cada vez mais desanimado 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 mas chega uma hora que ele enxerga né e o Bateson é como eu falei esse ano já era Willpower pô e ele é campeão da categoria a Pense que é o único que tem os três tirando o McLaughlin que tá estreando esse ano mas são os três campeões é uma equipe 100% campeã não tem outra equipe na 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 Indy que tenha todos os seus pilotos campeões o Neil Gaiden tem título o Pageno tem título o o Power tem título todos todos os três já estamparam o número um no carro e eles fazem questão de estampar o número um no carro obrigado Penske aliás Rodrigo uma coisa que eu tava reparando aqui a Penske pelo visto pagronizando a numeração né sim tanto na tanto na Indy quanto na NASCAR usando os mesmos números 2, 12 e 22 sim e aí é uma pena que a Ganassi não use 8, 9 e 10 na 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 NASCAR também mas por que que a a a a a Ganassi não não pega os números da 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 NASCAR porque na Indy o número um é pro campeão ah tá é o 42 ué uso o 42 pois é se bem que o 42 já é é outro é então é uma é uma longa história bom o campeonato começa daqui a duas semanas em Barber no circuito do Alabama e vamos ver o que que vai dar nisso tudo também tem Delights tem Pro 2000 tem o SF 2000 tem muita coisa pra acontecer agora a pergunta que vale um milhão de reais como é que a gente vai ver essa bagaça boa pergunta porque o Reginaldo Leme soltou nas redes sociais dele que ia fechar com a Band mas muita gente gabaritada da direção diz que não vai fechar com a Band e ainda está em negociação com a TV Cultura pode pintar uma surpresa nisso aí tem 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 boca pequena as más línguas aí estão dizendo que pode parar no Sport TV duvido mas duvido muito muito eu também duvido duvido muito mais fácil mais fácil ir pro SBT ou pra Record e quando eu digo mais fácil pra SBT ou pra Record não é demérito porque as duas já transmitiram a categoria então tem know-how principalmente se um certo narrador não atrapalhar de novo nos horários da Indy se fosse o caso provavelmente ia votar provavelmente no SBT porque o Telgisa está lá se não me engano o problema o problema é que até hoje vasculham denúncias de que ele interferiu pras corridas da Fórmula Indy passar de madrugada pra não conflitar com o Domingo Legal até hoje ele não desmentiu isso então fica estranho né e na Record não foi porque a categoria estava acabando mas enfim aguardar Fórmula Mundial por enquanto teremos que apelar para os streamings esperamos que essa situação se resolve aliás o pessoal do blog da Indy fez um vídeo muito legal se a Indy ainda é viável de transmitir no Brasil bom eu digo que sim mas assistam o vídeo o vídeo é muito interessante bora bora destrinchamos extrapolamos totalmente o bloco mas a gente vai para o intervalo daqui a pouco a gente volta tchau 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 Obrigado.